Verificar a memória A memória e a bateria do celular Às vezes o vídeo fica tão bom Mas tão bom Você adorou aquele vídeo Mas de repente Falta a memória ou a bateria do celular Ou aparece aquela mensagem de bateria esgotada Não pode gravar mais Porque a bateria está esgotada Então Sempre quando o seu vídeo ficar bom Muitas das vezes pode acontecer isso Que você achar que o seu vídeo ficou bom Alguma coisa pode acontecer Para ele não poder ser usado Pode cortar o final talvez Ou a bateria acabar na hora Ou alguém gritar a você Então se atente bastante a isso